A obra a seguir foi criada originalmente pelo animador Hot Digged Demon, dublada em português e editada por Pedrox. Link para o vídeo original na descrição. Lembre de sempre apoiar os criadores originais. Aí, Muggs, saca só! Agora tem o Balas Boomerang! Caramba, Cuphead! Isso é irado! Se assarmos mais balas poderosas assim, vamos finalmente... Ok, tá tudo bem. Sem motivo nenhum pra entrar em pânico. Tá tudo beleza, vai ficar tudo bem. Só uns pedaços de copo, suave, sem problema. Não é nada que precisa entrar em pânico ou algo do tipo. Tá de boa, tá sussa! Qual é, parceiro? Cuphead and his paw mug man, they like to roll their dice. Quer saber? Não tem com o que se preocupar. Sem motivo pra histeria. Vai ficar tudo bem, muito provavelmente. Aqui está! Olha só você! Que lindão! Mas que menino mais lindo! Tipo, temos um menino chavoso aqui. Talvez o mais chavoso de todos os tempos. Hehehe, galera! Temos um chavoso aqui, brincadeira, meu! Não esqueça do seu nariz azul estiloso! Ah... Ah... Eeeeh... Que menino forte! Menino forte, bonito e incrível! É você? Sim, é você! Agora vai lá e atira na cara desses vilões de videogames, garotão bonito! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!